Música Saudades dos seus treinos fortes E você, tava com saudade? Tava Eu sei que você tá com saudade Eu tava com saudade porque sempre é uma motivação a mais pra gente fazer um treino, né? Imagina, eu gosto demais também Principalmente ver os comentários da galera, né? A gente vê o pessoal respondendo, marcando a gente nos treinos, fazendo as dicas que a gente passa E isso não tem preço, isso aí é o melhor E o seu público é tão fiel que você pede comentário, você pede o que eles querem nos vídeos e eles respondem Pessoal, vocês são demais, sempre falo isso Aproveitando a deixa, deixa aqui o seu comentário que vocês querem ver no próximo vídeo E hoje, dorsal, Briguinho Dorsal? Dorsal Porque brasileiro não tem dorsal Brasileiro não tem dorsal, né? Então a gente tem que dar um jeito de ficar menos feio, né? Cara, como o dorsal já é um ponto forte meu, eu trabalho com menos volume E eu faço, tipo, poucos exercícios Sempre é isso, né? O treinamento tem que ser bem direcionado pro que você precisa E não pro que você quer Se fosse assim, os seus pontos fortes iam continuar sendo fortes, cada vez mais fortes E os fracos iam ficar cada vez piores Então, eu gosto muito de treinar dorsal Mas eu faço pouco exercício, tá? Vou fazer uns dois ou três exercícios Dependendo de como é que eu estiver sentindo hoje E depois eu vou fazer um complemento de bíceps e ombrinho Mas até você chegar nesse ponto, nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi assim Eu já trabalhei... é... tudo que vocês possam imaginar aí De coisa de loucura, eu já fiz Então, é por isso que eu digo É legal a gente escutar um pessoal que já viveu um tempo no esporte Pra vocês não cometerem os mesmos erros que a gente Que é isso que a gente tenta passar aqui Eu já fiz, tipo, 12 exercícios por treino de dorsal Quatro séries cada um, sabe? Já fiz pouco também E eu achei o meio termo, o que funciona pra mim E é isso que eu tô tentando fazer com o pessoal de casa Eles tentam encontrar pra eles o que funciona pra eles Mas, técnica e carga é uma constante, tá? Intensidade tem que ter no seu treino, tá bom? Não importa se é 300 quilos intenso pra você Ou se é 20 quilos intenso pra você O importante é ser intenso É isso, então bora trabalhar Bora trabalhar Então o pessoal já conhece, né? Primeira sériezinha pra aquecer Lembrando que treinamento de dorsal Ele tem a ver com escápula A escápula tem que movimentar bastante, Breguinho Então aproveita bastante essa série pra soltar Alongar bem Porque quando você começar a fazer Você já tem uma amplitude boa Fechou? É aquilo que a gente fala sempre, né? O aquecimento tem que te preparar Sem te desgastar Então a primeira série que eu faço de aquecimento Faço um pouquinho mais de repetição Mesmo pra ter soltura Mobilidade Alongar um pouco Eu uso também a série pra me alongar Já que é um movimento de apoio de peito, né? Que a gente fala Chest support Que ele não deixa você ir pra frente E ficar curtinho aqui Ele segura você Então você é obrigado a se alongar Então Depois dela eu comecei a fazer a série de alimentação Aumentando a carga aos poucos Sentindo Preparando o corpo pro trabalho que tá vindo E daqui a pouco a gente coloca carga de trabalho E isso, uma curiosidade Você prefere começar o treino de costas por remada sempre Ou você Prefere que a gente faz puxada, né? Sim Eu tinha preferência por fazer puxada Mas Agora eu já não tenho mais essa não O dia que eu sentir melhor Eu prefiro colocar os exercícios que me desgastam mais sempre no começo do treino Então remada Pra mim Principalmente esses com apoio de peito Como eles tiram muito meu fôlego Quando a carga começa a ficar muito alta A pressão é muito grande no peitoral E aí Pra você deixar pra fazer depois Você fica sem fôlego Perde muita repetição Uma série que eu faria 8 Se eu tivesse descansado Eu acabo fazendo 4 5 E uma série de 8 Se eu não fazer 4 É metade da série Exato Isso aqui salva ainda aqui O cara já sabe que você passou por aqui Por que, Ninja? Quando eu termino essa máquina Eu sempre jogo os pinos aqui embaixo E o pessoal Como é muito companheiro Eles deixam aqui pra mim Porque ele sabe que a Ninja passou aqui Vamos deixar pra ele que vai ter costas E aí E aí E aí E aí Como é que tá a carga agora pra você? Tranquilo, tá de 8 a 12 Vou manter algumas repetições em reserva Essa semana não teria falha total Então vou colocar até uma série a mais Vai fazer essa série a mais Qualquer coisa eu faço um top 7 Ninja tá mais seco Ninja vai competir Projetinho Verão O que será isso aí Ninja? O que vocês acham? Devo competir? Ninja tá se preparando pro... Vou dar um susto no Mickey, né? Vamos tirar foto sacada lá Vamos tirar foto com o Mickey Vamos ver se rato vem pro Brasil Ninja, você desde que tá fazendo trabalho aí, né? Perdeu 12 quilos já, né? E como é que tá? Tá de boa? Mano, tranquilo Eu nunca tive um problema, né? Pra fazer dieta, assim Principalmente em cutting Eu não sou grande fã de comida O pessoal até acha estranho Porque vê a gente treinando, né? Vê a intensidade que eu treino Mas é justamente pela intensidade Que eu tenho bastante enjoo Principalmente nas refeições que Vêm depois do treino Então Por isso que eu sempre Procuro deixar meu treino sempre pra noite Pra poder conseguir Fazer refeições melhores Com uma digestão melhor Mais cedo Tchau 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 É o ano A gente também é humano É humano A gente também se empolga às vezes Só não conta pro size Tomara que ele não veja esse vídeo Tomara que ele não veja Não manda pro size, hein? Não corta essa parte Não anda no direct Compartilha com os amigos Mas Deixou o size em oculto aí No episódio de vocês Então a partir do segundo exercício A gente não tem mais aquecimento Porque a gente tá aquecido, né? Então a gente Geralmente faz um feederset também Pelo menos um ou dois Pra poder sentir a carga Mesmo porque Sempre o padrão do movimento muda, né? Então é Sempre bom se acostumar Antes de colocar peso E querer fazer a série de verdade Senti a carga Agora eu vou zerar a máquina Agora eu sei Só pra aquecer Porque eu não tenho a sua idade, né? Se eu tivesse a sua idade Você ia ver Caramba, na minha idade Eu era forte na sua idade Não fala assim Eu tô me sentindo merda agora, velho Mas eu deveria ser forte também Todo mundo é forte Só que tem gente que descobriu E tem gente que não Você tem uma dica Pra pessoal descobrir Se é forte ou não? Acreditar em você Você tem que acreditar em você Por mais que Às vezes as pessoas te incentivam E tal Em algum momento Só vai ter você Se você não acredita no que você tá fazendo Não há por que você tá fazendo Que é trabalho jogado fora Vai fazer outra coisa Vai jogar bola Vai jogar um basquete Vai ficar no CS Tá? Mas se você for fazer alguma coisa Se dedica De coração A gente conversou, né, Bragui? Verdade É isso A gente conversou, né? Eu gosto assim Que eu pego os elásticos Aí o Braguinha Fica só olhando Eu vim com a mochila Aí ele Mano, que porra que você vai fazer? E eu não falo nada Porque eu quero ver a cara dele É, obviamente Não é pra deixar mais fácil Esse exercício, né? Não É que tá muito fácil Tá vendo? Eu me empolgo Eu falo Não, hoje eu não vou treinar Até a falha Mas, pô Venho gravar vídeo pra vocês Aí eu sei que Vocês vão Reproduzir aí Na casa de vocês Vocês vão dar o sangue E o mínimo que eu posso fazer É dar meu sangue aqui também Às vezes literalmente também Né, Braguinha? Verdade Aproveitando então, né? Já tem que aproveitar E deixar esse like, né? Verdade Já deixa o like aí, pessoal E não esquece de deixar Seu comentário também Que ele é muito importante Não somente pra A gente saber Que tipo de conteúdo Que vocês gostam aqui Mas também pra motivar a gente Vocês acham que A gente tá motivando vocês Mas muitas das vezes É vocês que motivam a gente A gente tem que aproveitar 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E, pô, isso daí para um atleta que está num trabalho intenso de reta final é muito importante, tá ligado? É interessante se usar essas estratégias. E aí 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 E aí